Resgata com amor Os que perecem para da morte Pecados livrar Chora por quem errou É que os caídos Diz-lhes que só Cristo Os pode salvar Diz-lhes que só Cristo Os pode salvar Neles há rejeição Mas Cristo espera Para acolher Quem se arrepender Insiste com fervor E com ternura Ele perdoa A todo o que crê Ele perdoa A todo o que crê Resgata com amor Os que perecem Mercei e salvação Ai, Jesus Mercei e salvação Ai, Jesus A graça sanará Os sentimentos que recalcou em nós O tentador De novo vibrarão as cordas rotas Quando tocadas por tão grande amor Quando tocadas por tão grande amor A todos resgatar É a incumbência E para tal Nos dá força O Senhor Faz-os retornar A senda estreita Diz-lhes que por eles Jesus se entregou Diz-lhes que por eles Jesus se entregou Resgata com amor Os que perecem Mercei e salvação Ai, Jesus Mercei e salvação Ai, Jesus Mercei e salvação Ai, Jesus Mercei e salvação Ai, Jesus